Oi pessoal, professor Davidson, agora com o tema química ambiental, aquele em que a gente discute a interação entre substâncias químicas e o meio ambiente. A química ambiental é um ramo da química que se concentra na compreensão das interações entre produtos químicos e o ambiente natural, bem como em identificar e mitigar os impactos adversos dessas substâncias no ecossistema e na saúde humana. Ele aborda questões críticas como poluição do ar, da água, do solo, mudanças climáticas, substâncias tóxicas, reciclagem, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e a busca por soluções para preservar a qualidade do nosso planeta, promovendo o equilíbrio entre as atividades humanas e o meio ambiente. Nesse sentido, não é possível falar de química ambiental sem, contudo, tratar do tema de poluição ambiental. Os poluentes ambientais são substâncias químicas indesejadas, liberadas no ambiente devido a atividades humanas e naturais, desempenhando um papel central na química ambiental. Exemplos notáveis incluem óxidos de enxofre, SOX, e óxidos de nitrogênio NOX, emitidos por processos industriais e veículos, que contribuem para a formação da chuva ácida e poluição do ar. Produtos químicos orgânicos persistentes, como pesticidas e PCBs, que são bifenilos policorados, compostos orgânicos sintéticos que foram muito utilizados na indústria como fluidos dielétricos em transformadores e capacidores, além de tintas e óleos lubrificantes hidráulicos, que podem se acumular na cadeia alimentar e causar danos à vida selvagem e à saúde humana. Metais pesados, como o mercúrio e o chumbo, que podem contaminar copos d'água e causar problemas graves de saúde quando ingeridos. A compreensão desses poluentes e suas interações com o meio ambiente é fundamental para a formulação de políticas e práticas de gestão ambiental, que visam minimizar seu impacto ambiental. Vamos falar um pouco sobre o ciclo de poluentes. O ciclo de poluentes é um processo complexo que descreve como substâncias poluentes, como gases, partículas e produtos químicos tóxicos, se movem e interagem no meio ambiente. Inicia-se geralmente com a emissão desses poluentes a partir de fontes industriais, veículos, agricultura e outras atividades humanas, bem como processos naturais. Esses poluentes podem então ser transformados pelo ar, água ou solo, dispersando-se por grandes áreas geográficas. Durante esse processo, podem sofrer transformações químicas e físicas, interagir com organismos vivos e acumular-se em diferentes compartimentos ambientais. À medida que eles poluem, são depositados no solo, água ou sedimentos e podem afetar ecossistemas, animais e seres humanos. Aqui vamos falar um pouco mais sobre o caso do ciclo do mercúrio, como exemplo. Quando as emissões de mercúrio ocorrem a partir de fontes como usinas de energia a carvão ou ainda como efluentes líquidos do garimpo ilegal, esse metal tóxico é liberado na atmosfera ou nos corpos hídricos. O mercúrio então presente na terra ou na água pode sofrer uma transformação microbiana, convertendo-se em metilmercúrio, CH3Hg+, altamente tóxico. Essa forma de mercúrio é absorvida por organismos aquáticos, como peixes, que o acumulam em seus tecidos. Quando os seres humanos consomem esses peixes contaminados, o mercúrio é transferido para suas cadeias alimentares, representando um risco significativo para sua saúde. Os efeitos adversos da alta concentração de mercúrio no organismo vão desde problemas neurológicos, perda de memória, fraqueza muscular até o óbito. Esse ciclo ilustra como os poluentes podem ser transformados e transferidos através de vários compartimentos ambientais, impactando tanto os ecossistemas aquáticos quanto a saúde humana. Atualmente, soluções e tecnologias verdes vêm sendo desenvolvidas como alternativas às tecnologias mais poluidoras. Soluções e tecnologias verdes desempenham um papel crucial na química ambiental, oferecendo abordagens inovadoras e sustentáveis para enfrentar desafios ambientais. Isso inclui a implementação de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, que reduzem as emissões de gases do efeito estufa, bem como o desenvolvimento de processos de produção industrial mais limpos e eficientes, que minimizam resíduos tóxicos. Além disso, práticas de reciclagem avançadas e métodos de tratamento de água mais eficazes são um componente-chave das soluções verdes, que visam reduzir o desperdício e conservar recursos naturais. A química ambiental também desempenha um papel fundamental na formulação de regulamentos e políticas de proteção ambiental, garantindo a segurança da água potável, do ar e do solo, bem como na gestão eficaz de resíduos e na redução da poluição industrial. Essas contribuições positivas têm ajudado a preservar a biodiversidade, melhorar a qualidade de vida das populações e a promover um equilíbrio mais sustentável entre as atividades humanas e o meio ambiente. Nesse contexto, nosso papel na preservação ambiental é grande, pessoal, e crucial para garantir um futuro sustentável para o planeta. Cada um de nós tem a responsabilidade de adotar práticas ambientalmente conscientes em nossa vida cotidiana, como reduzir o consumo de recursos naturais, reciclar. Nesse sentido, nosso papel na preservação ambiental é grande, pessoal, e crucial para garantir um futuro sustentável para o planeta. Cada um de nós tem a responsabilidade de adotar práticas ambientalmente conscientes em nossa vida cotidiana, como reduzir o consumo de recursos naturais, reciclar, economizar energia, energia, apoiar iniciativas de conservação, adotar transportes mais limpos e promover políticas de proteção ambiental. Além disso, é importante estar ciente do impacto de que nossas escolhas de consumo, desde alimentos até produtos do uso diário, e optar por alternativas mais amigáveis ao meio ambiente. Ao agir de forma responsável e sustentável, podemos desempenhar um papel ativo na preservação do meio ambiente, ajudando a proteger a biodiversidade, a qualidade do ar e da água, e a combatir as mudanças climáticas, garantindo um planeta saudável para as futuras gerações. Não se trata só de estudar esse tema. Na verdade, precisamos viver esse tema. Resumindo, hoje falamos sobre química ambiental e da sua importância para os seres vivos. É um tema sempre muito atual, por isso é importante que vocês estejam constantemente lendo sobre ele. Sempre há um novo documento sendo publicado sobre esse tema, artigos de revistas, livros, reportagens de TV. Esse é um daqueles temas que possivelmente vai ser abordado no contexto da atualidade. É isso então, e para não perder o hábito, peço novamente a vocês que continuem estudando e participando das aulas, tirem dúvidas com seus professores, usem a apostila e façam os exercícios.